Give me, give me, every time Fala aí galera, beleza? Zora Games aqui trazendo mais vídeo pra vocês de jogo diferente, óbvio Ih, mano, droga, o galera foi sem querer, mas gente, eu estou aqui mais uma vez em mais um episódio de Pokémon Esmeraldi Já começamos aqui em uma batalha, já começamos aqui frenético Foi sem querer galera, porque sem querer eu fui empulado, mas só que eu esbarrei o dedo pra baixo Mas tudo bem, tá aí o nosso Paul Hiena Então galera, gostaram do último vídeo de Pokémon de mais de 15 minutos? Configurei o YouTube pra deixar eu gravar mais de 15 minutos, galera Se quiserem mais vídeos, deixa aí nos comentários, viu? Nossa, esse vídeo também deu um trabalho porque, por ser um vídeo longo, eu botei umas músicas, né, pra você De fundo E aí E aí deu muito, deu o direito, deu muito direito autoral Nossa, velho Pelo menos quando tomei um strike do YouTube Mas tudo bem, eu tive que trocar, né, as músicas Eu ia me remover, mas o vídeo ia ficar muito sem graça, então eu tive que trocar Vamos lá Vai, mano, eu odeio ficar paralisado Ai, que ataque chato que ele recupera a vida Vai, velho Ah, galera, eu vi o canal, gente E precisamos só de mais um inscrito Um pra batermos a marca de 250 Nossa, velho, tá 249 Ah, não acredito que meu Paul Hiena morreu Ah, peraí, peraí, peraí Ele acha que eu sou fácil assim, né, peraí Porque ele ainda não viu meu blaster aqui, né Tá caindo na cara dele Aí, ó Pra você aprender a não se meter mais comigo Aí, ó E aí deu uma menina E aí, galera, deixa eu ver se nossas frutinhas cresceram Não Eu pensei que é que nem os outros jogos Que o tempo que passava No jogo passava na vida real Mas, gente, tem essas duas meninas aqui Eu não sei se dá Ah, não dá pra passar Nossa Beleza, então Galera, deixa aí nos comentários Quem é que tá zerando É, quem é que tá jogando Acompanhando essa série com eu aqui Jogando Ao mesmo tempo que eu Tô trazendo a série Pokémon, né Vamos lá Tacar um EB nesse E um Confusion nesse daqui Aí já mata um E o outro Aí até o P de level Levo 13 E o outro já fica confuso ali, ó Ah, não morreu Que chato É, gente A gente tá quase perto De uma cidade Que vocês vão ver agora Pera aí Alguns de vocês já viram Mas o povo mais novo vai ver agora Os inscritos mais novos, né Que chegaram agora no canal Vamos ver Aqui, ó, galera Ah, não é agora, não? Então, tudo bem Ó, tem mais Barriers aqui Vamos lá Essas Barriers não Essa daqui não é de HP, não Nem essa E eu não sei de que é, galera Eu só uso mais nesse jogo As Barriers de HP Vamos falar com essa vé Que eu me lembro Que ela me dá uma coisa Só não sei o que é Ela me deu esse Chesto Bem Não sei o que é isso Não, eu conversei de novo com ela Ah, como eu sou burro Bora conversar com esse pescador Que ele vai ter um Que ele vai querer batalhar, né Vamos lá Nossa Ah, Magikarp Magikarp é fácil, né, mano Tá me tirando, né A Magikarp é tranquilo Muito de boa Vamos lá Dois Zembers na cara dele Magikarp nem dá dano É, outro Magikarp Eu vou trocar para Eu vou trocar para o meu Raunt Que eu também preciso evoluir ele Que ele, meu Tote Que vai ser os pokémons Que vai me fazer passar Desse ginásio E esse ginásio Dessa cidade, galera É muito difícil Muito complicado mesmo Nossa Vamos lá Eu acho que eu tenho que estar Uns level 15 Para derrotar Esse ginásio Quanto no Firehead, galera O primeiro ginásio É facinho Muito fácil Nossa, pokémon Se vocês Forem jogar Pokémon Esmeralde, galera Você tem que treinar Para caramba É muito difícil Pokémon Esmeralde Pokémon Rubi Pokémon Safire É muito difícil Não dá não Pronto, eu tenho Esse pescador Olha só, galera Uma água Estamos na poça De água E chegamos aqui Na cidade Houston City E tem um Uma pokebola Secreta Aqui Eu me lembro X-Dead Um X-Defesa Pronto, chegamos Aqui na cidade De novo E tem esses dois Meninos aqui Vamos conversar Galera É sempre bom Conversar com esses Meninos Porque eu não me lembro Bem Eu não sei se eles Vão me dar algum item Vou conversar Vai que eles me levam Para algum lugar Não sei É A primeira coisa Que eu faço Quando eu chego Na minha cidade Galera É sempre No centro Pokémon Aqui o centro Pokémon Vamos lá Porque eu já chego Da mata lá Já com meus Pokémons Todos ferrados Nossa Vamos lá Que essa menina Aqui vai dar um extrato No meu Pokémon É Vamos lá Sem queira Eu apertei de novo Eu tenho esses problemas Deixa eu ver o mapa Aqui rapidinho Ah, tudo bem Tudo bem Tem um mapa Na nossa mochila Mas só que eu Tô com preguiça De ver ele Aqui é preguiçoso Vamos ver todos os prédios Aqui, né Galera Hoje eu não vou Batalhar naquele ginásio Galera Porque eu vou ter que treinar Em off Muito Muito mesmo Aliás, sabe de uma coisa Pra série ficar mais longa Eu vou treinar No próximo episódio Mostrando pra vocês Galera Sério Eu vou treinar Mostrando tudo pra vocês Aí ó Ela me deu uma Prime Por isso que é sempre Bom falar com o pessoal Aqui Vou ver o que Esse véio vai me dar Ele só tá Ele só quer Papo mole Tem um carinha aqui Eu não sei o que ele vai me dar É, não quer nada E você Ô madame Que tá aí sentada No seu sofá Chique Ela não quer também nada Né, mano Todo mundo Eu já chego aqui E ninguém me dá presente Né, de boa vinda Tudo bem Vamos Vamos Bora ver o que vende Aqui na loja Nunca mais vi Hum Pokebola Potion Super Potion Aí ó Super Potion é legal Ainda mais Vou ter que guardar Essa Super Potion Tudo aqui Por causa do Né Do nosso Amiguinho Aqui ginásio Né Que tá bem aqui Ó Olha aqui Muito difícil Tipo galera Não, é porque tipo Os primeiros treinadores Galera É bem fácil É bem fácil Você vai derrotando De um em um Vai saindo Vai voltando Recuperando a vida do Pokémon Nossa Quanto Pokémon aqui Olha só Tem um Pikachu Ô galera O que eu acho estranho Esse Pokémon é tipo Tem um Pikachu aqui Aí ó Tem um Pikachu aqui Mas ó que tipo Não dá pra achar ele No mato Não dá Aqui ó Esses Pokémons aqui Dá pra achar tudo Aqui ó Totic Eles parecem que estão cuidando Dessa menina Deixa eu falar com esse cara É Ele quer o que? É pra botar um nome pra ele? Tá bom Vou chamar ele de Jô Peraí Jô Pronto Não tem Tem negócio né De certo Não sei se é o nome Pronto galera O nome dele agora é João Não sei porque ele pediu Pra gente né Tudo bem Tem essa mulher aqui Eu não sei se é a mãe Daquela menininha Que tá ali Na marca Bora explorar Aqui a cidade Bora explorar Falar com esse cara Aqui estranho Que eu não sei pra onde Ele tá olhando né Deve tá olhando Pra algumas meninas Né malandrão É tudo bem Não tem nada aqui Por enquanto Então galera Vamos aqui em cima Que eu sei que aqui Tem uma pokebola Eita mano Tem essa mulher aqui Ela não quer nenhum papo É Tem uma pokebola ali Mas tem que ir fazer Uma voltona da praia Ai Super potion Boa Uma super potion Grátis aí Vou precisar de mais Bem gente Eu vou também contar Uma coisa Que Outro lugar Que eu sempre Ficava travado Tipo Depois de eu derrotar O ginásio Tudo Eu saia desse Prédio aqui Ai eu Eu pensava assim Ai eu vim aqui Derrotava todos os treinadores Aqui ó Dessa área Ai depois galera Eu ia aqui em cima Ó E eu ficava tipo Cadê a saída Mano Porque tipo É A nossa jornada Tem que seguir reto Né Mas não Olha Eu ficava tipo Assim ó Cadê eu Preciso ir ali em cima Porque ali tem uma pokebola E uma estrada E dois treinadores ali ó Eu queria muito ir ali em cima Mas só que aí Eu não consegui Fiquei irritado E desistalei o jogo Não sei porquê Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado Da minha história Se vocês gostaram Deixa o seu like Mentira É É O que ele quer aqui Com meus pokémons É Eu não entendi muito né Não sei o que ele quer Eu não sei Não sei de nada Galera Pro vídeo não ficar muito chato né Só falando com pessoas Explorando a cidade Deixa eu só falar com esse burro de um aqui Qual é a dele É Não quer nada de bom É Bora batalhar né Deixa eu ver aqui o pokémon Que eu quero evoluir Galera Eu quero evoluir Meu totic Sério Quero logo que ele Se transforme aí Como é mesmo É mãe de equipe né Eu acho que é Vamos lá Aí O bom dos pokémon Dessa área É que é Level mais alto ali ó Level 6 Aí pronto Boa Isso Vamos batalhar com esse treinador aqui Que os pokémon dele Vão ter Vão ter level mais alto Do que esse daqui E vai dar um bom Deixa o XP É Level 8 Bola o que mais se Whip E Uper Eu não sei falar direito o nome Não Galera eu vou deixar o nosso totic Um level bem bom Para no próximo vídeo A gente já Evoluir ele Próxima evolução do totic Nossa 111 de XP É muita XP Para um pokémon só Mano Você é treinadora Ela é Todo mundo aqui é treinador Nossa Ela até que é Né Né Tem seu estilo Que tipo Olha só Peraí que eu vou mostrar Para vocês Deixa eu só derrotar Esse pokémon Level 9 dela Não Por favor Não fica paralisado Ah Mano Ficou Ah Tudo bem Vai Só esse ataque Dá um ataque Dá um ataque Isso Pronto Aí Level 14 Olha só galera Como é ela Ela é toda Loira Tem uma mochila Saia azul Camisa rosa Lembre dela assim galera Agora Olha como é Aquela aqui Saia vermelha Camisa amarela Não é loira Ainda mais Não tá Com nenhuma mochila O pokémon tenta Né O pokémon tenta Mas não consegue Não consegue Vamos lá Deu até Esse pokémon aqui Que eu achava Antes Bem antigamente Muito feio Quando eu era pequeno Eu achava ele Muito feio Ele era Tipo Muito estranho Era muito estranho Ah mano Eu odeio ficar Ai Ai Ele vai me Não Ele vai me matar Ele vai me matar Não acredito Ah Nossa galera Eu preciso De um gin De um ginásio O que? De um Ah mano Não 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 Vou fugir Eu vou fugir Eu vou correr Eu vou correr Porque Não quero que o meu Toitki perca O pokémon blaster Da minha equipe Não pode perder Uma luta É proibido Vamos aqui Rapidamente Rápido Curar o pokémon Por favor senhora Preciso da sua ajuda Obrigado Aí galera Estamos aí Com a Com a vida Do nosso pokémon Completa Completa E Tentamos ele Não Vamos lá Batalhar com esse menino Galera Olha Tem um Machop 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 é um Machop é um bom pokémon De luta Tô querendo até capturar um Machop Machop Aí pronto Tem algumas berries ali Aquela berry ali Lá É Rosa ali Ó Que tem umas Florazinha rosa Mas Uns frutos Roxo Ela ali é Berry de HP Tô reconhecendo aqui Galera As berries As outras ali As outras ali Que parecem Salsichas Na planta Salsichas Eu não sei pra que Eu não sei nem se aquilo ali é berry Eu não sei de nada Vou lá derrotar Esse pokémon Estranho Nossa Estamos quase Nossa Estamos quase perto do level 15 Eu acho que só derrotando Esse daqui Já vamos pro level 15 Será? Ah mano Eu queria dar um Ember Ah deixa Tudo bem Pronto Derrotamos ele Aí level 15 Pronto Galera Eu vou parar de usar ele Sabe por quê? Porque no próximo episódio Que eu vou mostrar a evolução dele Eu não sou burro não Viu? No próximo episódio Que eu vou mostrar a evolução dele aqui Vou deixar ele só ali Travar no level 15 Não vou mais fazer nada Vamos lá derrotar Esse Gordinho aqui É Japonês Parece Ou ele é do Acre Não sei Ah mano Polina é bom contra pedra? Não né É uma bosta Hum Já peguei um pokémon errado aqui Não sabia que esse gordinho Tinha pokémon de pedra Vamos ver se o Confusion Dá muito dano na pedra? Vamos ver Vai lá Confusion Nossa galera Nossa Dá dano não Dá muito dano não Destrói a pedra Nossa Caraca Ah mano Eu queria derrotar esse menino Não esses gordos do Acre Eita Sem querer galera Desculpa Não Ah não Peguei o Paulina Paulina não Eu quero Eu quero Meu 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 Blaster Meu Blasterzão do Confusion O O Dissipador de Pedra Vou chamar ele assim O Dissipador de Pedra Nossa Dá um like Vocês tem que dar um like pelo nome Nossa Que nome de maluco Vamos lá Dar um Confusion nele E E E galera Não deixa mais o like não Que não conseguimos derrotar de primeira Mentira Mentira Deixa o seu like Aproveita e se inscreve Se vocês não são inscritos Vamos ver outro Pokémon de Pedra Vamos lá Geodude Nossa Quase Quase Eu até entendo ele Que ele não tá em um level adequado Ele não tá muito forte Que nem o O seu Irmão Todk É uma pena Finalmente Eu posso batalhar agora com o menino Que eu queria batalhar Não esses gordos do Acre Sem preconceito com os gordos Vamos lá Nossa Nosso Pauliena tá quase indo pro level 12 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu nem vou trocar de Pokémon Quero derrotar isso daí com Pauliena pra ele pegar Ah não Ah não Mentira Não fica paralisado Não fica paralisado Ah ficou Agora eu vou trocar galera Ok Pokémon paralisado É chato demais É chato demais É muito chato Não Por favor Mata de primeira Isso Isso aí Vamos lá Pauliena level 12 Aí sim E o meu Halt Tá quase level 13 Será que esse Pokémon vai dar uma XP boy Pra de tijalpar Será Será Bora ver Nossa não Não Quatro de vida não Vai mata 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 Isso Isso galera Aí galera Level 13 Boa Aprendeu alguma coisa Não Não aprendeu nada Porque Porque ele não estuda Por isso que ele não aprende nada Vamos lá Vou ter que ser obrigado a usar uma Potion né Para o meu Deci Decipador de pedra Deixa eu ver se tem um Aí tenho Vamos tirar a paralisação do meu Pauliena É galera Por enquanto é só isso Porque Pode a gente continuar Bora pegar essa Pokébola aqui É Tem uma caverna aqui galera Mas Vou até mostrar ela pra vocês Pode a gente continuar prosseguindo Porque vai aparecer duas pessoas ali Que vão querer se encontrar Mas estão presas Porque houve um desmoramento Desmor Desmorova Ah mano Caiu as pedras em cima deles Caiu as pedras Aí Primeiro temos que Derrotar o líder do ginásio Aí eles vão aparecer ali Nem era pra eu estar nessa parte agora Eu só tô aqui Só pra ganhar level Nos meus Pokémons né Era pra eu estar ganhando level No meu Totic No meu Halt Porque eles que vão Descipar o ginásio de pedra Ah véi Que chato Esse Pauliena viu Pokémon que o Pauliena consegue Qual o tipo de Pokémon que o Pauliena consegue Matar Que lixo mano Uma Pokébola Deveria ser uma Great Ball Tô Olha só o lugar onde eu tô E eu tô ganhando uma Pokébola Nossa Eu acho que os programadores Botaram essa Pokébola aí no lugar errado É galera Nem era pra eu estar nesse lugar aqui Deixa eu usar um Repel aqui Porque eu Não quero Cadê o Repel Aqui Repel Que eu não quero ficar passando Nessa Nessa graminha aí toda hora Se encontrar com o Pokémon Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre Aí pronto De boa Aí acabou o Repel aqui O Repel que dura Não é o Super Repel Mas tudo bem Também serve Pronto Pokémons salvos Galera Já conseguimos aqui Chegar a mais um final de vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Galera Desse vídeo Se vocês gostaram Galera Apoiam com o like Porque você deixando o like O Youtube entende Que vocês querem receber os vídeos Galera E também ajuda demais O canal a crescer mais Aí o Youtube Divulga mais o canal Pra outras pessoas Beleza Então galera Apoia com o like Compartilha aí Se vocês tem grupo no Whatsapp Que eu sei que alguns vão ter Grupo no Whatsapp Então compartilha lá o canal Mas galera Beleza Falou E fui Marc E por merecinha E foi Amém Eles E custodem